Olá, internautas do Portal Gás. A prisão de dois homens que assaltaram um pague-contas em Santa Cruz é um dos destaques desta terça-feira. Janderson José Franco, de 20 anos, e Joilson Matheus de Mello, de 26, foram presos no bairro Belvedere após assaltar o estabelecimento localizado no centro. Na perseguição, houve troca de tiros entre os policiais e os criminosos, mas ninguém se feriu. Outro assunto que merece destaque é a greve dos bancários. A paralisação, que acontece em nível nacional, tem a adesão de oito agências bancárias de Santa Cruz do Sul. No Portal Gás, você confere a lista completa das agências que estão paralisadas. E para quem está à procura de uma oportunidade de emprego, nós listamos os concursos públicos com inscrições abertas no Rio Grande do Sul. Há vagas para pessoas com ensino fundamental, médio e superior. Confira no Gás mais informações. Basta acessar www.gas.com.br e ficar bem informado. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!